Sem maldade, mas barulho pros moleques, os moleques merecem? Barulho para a QRZ e NERDO! E é isso. Ó, pra quem não sabe também, o NERDO é relíquia também da estudante, certo? Desde o primeiro ano aí, mano, da criação da batalha de estudantes que estava com a gente. Então, hoje o bagulho vai ferver. Tirem poupar aí, mano. Ele parece o astro jantar. É isso. QRZ começa, NERDO termina. Quem quer batalha boa grito, o quê? SANGUE! Quem quer batalha boa grito, o quê? SANGUE! Ah, esse bicho é chave, hein? Vou pro alto geral. O que é isso? E mais em 3, 2, 1, rima! Pra mim esse cara vai ser um cusão, e hoje você vai trombar a sua morte. Ando, eu não tô moscando, mas sabe que eu chego sem limite. Não, sinceramente diz o meu parceiro, esse cara ri, mano, é pior que seu beat, caralho. Quem só fala que eu tô aposentado, já sobe mano que eu chego em Chico Baldi. Cusão, que eu faço aposentado, você não vai fazer no seu auge. Aqui, cara, você tá ligando, parça, que aqueça e cê tá seis. Vai perder, tá suave, né meu mano, nossa mente pode, posso ser uma liquidez. Até porque mano, essa aqui é a vez, vai perder pra mim, vai virar freguês. Cê puxou, anca suas pernas, eu vou te aposentar, parça, não me validei. E aí cê vai perder, tá suave mano, pode ver, cê quer me engaçar ou gordinho. Cusão, cê tem um pouco mais de bom, com o mundo de TV. Você vai perder, porque cê tem 60, tá suave, cê é o versado. Cusão, cê que manda o suporte, pode ver, isso foi tudo improvisado. Vamos lá tudo, palminha família, e é isso. Quem curtiu, quem não curtiu, ganha palminha por respeito, certo? E é isso, forne de rimas. Barulho pra quem curtiu as imaginas de QRZ. Computado, diferentemente barulho pra quem curtiu as imaginas de nada. Isso aí família, não tem nada perdido. Tudo que faz? Volta! Tudo que faz? Volta! Ele não sou meu pai, certo? Mas eu vou puxar esse grito, vai que ele volta. Ele já vai puxar o grito que ele é jovem. Levanta a mão, levanta a mão. Assim ó, ó, ó. Vem, vem, vem. Depois do primeiro passo, não tem como, mas não dá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu pensar em regressar, lembrar quem luta por você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem o ô, 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 ô. Vem o ô, 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 ô. Vem o ô, 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 ô. Vem o ô, 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 ô. Vem o ô, 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 ô. Vou pegar a minha culpa, você vai chegar agora. Mas não, vou doar tá suave quem sempre quer. Fusão, primeira vez que eu vejo magembul de boné. Tá suave, a rima da bate. Vou te ganhar, vou te transformar em chocolate. Tá suave rap e inflama. Depois dessa pães chamem a cabeça. Então é quem te doma. Tô arrombado, vou te provar que não tô aposentado. Porque você vai vender, essa que é a diversidade. O que eu tenho de Madrid, você não tem idade! Não tenha sensatez Eu vou te mostrar que o seu verso é estupidez Não criticar meu coi Eu falo aqui a mês Porque minha geração fez tudo o que você não fez Eu sou o Madibu Você tomou no cu Eu vou mostrando no quesito o paquitapu Eu sou o Madibu Suave vai se fuder Seu sorriso e chocolate Depois eu vou te comer É isso que você quer Eu vou mostrando que nesse quesito você é sé Me chamou de gordinho Suave tá sensate Gordinho Bolo Alô Fudendo o Elisa Sanchi Seguiria a gastação, fudeu Não é não, meu irmão 30 segundos E minha rima é rara Vai voltar pro Ponte Alto com minha porra na sua cara É louco, família É isso, bagunça de verdade, hein E é isso Pornem de rimas Toco na votação Foco na votação E aí, pai Foco, 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 foco Quem curtiu as imas de Nando Faz muito barulho Diferentemente que eu curtiu as imas do QRZ Faz muito barulho Muito barulho pro Nando, família Relímpia aqui em centro Mulher que é bravo Olha aí Satisfação, hein, Nando É isso Barulho pro Léo aí, ó Que voltou do nada Tava lá em Brasília Colava todas Barulho pro Léo aí, Caldeirão Onde tá sendo isso mesmo Deixa eu subir aqui em cima Pra ver se esse povo dispersou Deixa eu ver Olha os MC aí que quebrados Vou olhar agora, hein Tá brobulhando Barulho pro Léo Meu merda, hein Vai ser a gente Já é segunda E costa geral Vai começar a segunda